Esse programa é livre para todos os públicos Fala, galerinha, tudo bem!? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Tchutchube E eu sou a Tia Naná E juntos somos o Estal Alegre A equipe mais animada do universo Ai, Tchutchube Sabe o que eu aprendi hoje na escola? O que, Tia Naná? A, E, I, O, U Sério? Eu também!? Sério!? Sim Ai, tivemos a mesma aula, que legal Porque eu estava aprendendo e estava observando Que não tem animal com A, E, I, O, U Eu também não parei pra pensar nisso Mas eu acho que deve ter, né, Tia Naná!? Vamos perguntar aos meninos!? Vamos, vamos chamar eles Mas antes, pessoal, já se inscreve aí no nosso canal Compartilha pra todos os seus amigos, hein!? E deixe o seu like!!! Isso aí, vamos chamar nossos amigos!? Vamos!!! Ai, tipo, Fim! Oi, amigo, Fim! Tudo bem, Amigo!? Ah, nós estávamos procurando você Pra quê!? O que vocês aprontaram agora!? Fala, Tia Naná!? Fala, Tia Naná!? Olha, eu disse que isso é alguma bagunça Ai, vai sobrar pra gente!!! Eu não fiz nada, eu já falei... Não, dessa vez não!!! Nada de bagunça, Tia Mareta!!! É o quê então, Tia Naná!? É porque na escola eu aprendi o A, E, I, O, U As legais Legais? Mas o que são isso? Letra A, E, I O, I, U Todas juntas São essas palavras, são essas letras Que formam as palavras da nossa língua portuguesa Isso, gente E eu e o Tio Tube estava pensando Que não tem animal Como A, E, O, U Como não? Claro que tem Vocês querem ver? Quero Dá um cachorro pra trás Vamos ver, né? Com a letra A Existe o Avestruz Nossa, que enorme Uma ave enorme Avestruz E começa com a letra A A sua vez, Tio Tube, com a letra E Sabe o que eu estava pensando No nosso mascote mais lindo do universo Fofinho O Esquilo É Esquilo E começa com a letra I Com a letra I, o que que tem? É difícil Pensa aí Ah, já sei Iguana Ah, pensava que você salvava o que é iguana Olha Parece um lagarto Que lindo É diferente esse É demais E com a letra O Fala aí de filho Pode ser um Uma onça Calma, gente Eu já sou o nosso onço Que desgusto Eu quero saber quem vai saber com U Um é muito fácil, Tia Naná Um é muito fácil Pode ser um ursinho igual o Tio Tube Ah, é mesmo Que verdade Olha, Tio Tube Olha, ele é fofinho Ai, ele é fofinho Eu quero apertar Ai, ele é muito fofinho Ai Quero brincar com ele E isso quer dizer que vem Ai, amiga, eu adorei aprender a fogar isso com vocês hoje Também, amiga Ai, muito obrigada por me ajudar Mas agora vamos brincar com seus ursinhos Isso, eu e a Tia Naná vamos brincar, tá, amiga? Tchau Tchau E vocês, amigos, gostaram desse vídeo? Então não esquecem, se inscreve no canal e compartilha pra todos os seus amigos Né, Tio Tube? É isso mesmo, já deixa o seu like, ó E segue a gente lá no Instagram Arroba Os Tão Alegres A equipe mais animada do universo Tchau, pessoal Tchau